Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso NBA 2K19, nosso modo carreira E eu estou no banco ainda, aqui o sexto homem do Indiana Pacers, mas cara, falta, acho que só mais esse jogo, cara Provavelmente no próximo já serei titular, falta um pouquinho pra encher a barra pra eu virar titular aí do Indiana Pacers Mas cara, só assim mesmo pra eu ter o controle, como você já sabe, a bola vai subir e vamos pra mais um jogo Enfrentando agora um dos times mais fortes da Conferência Oeste, Utah Opa, pirulito roubado, vambora, 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 vambora pra cravada pra começar os trabalhos Abrindo os trabalhos aqui Vai tirar a bola Vem isso Fazer a parede aqui pra mim Vambora, teu Deus Hum, não deu certo, não deu certo Volta, não deu certo Já fui, agora já fui Já fui na bandeja por cima do Crowley Excelente bandeja 16x8, vantagem é boa Rebote Ah, rebote ofensivo, não, 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 não Não aceita o rebote ofensivo Uh, segura Não, não, bela parede Ah, como o cara se recuperou rápido, velho Vai, vamos, Evans Pra três Crowley Se for luxo Crowley Bola nele Opa, pirulito roubado Hora do show Showtime Olha a bola roubada Finalmente aceitou o tempo, né mano Finalmente aceitou o tempo aqui E que roubo E que cravada Que cravada no contra-ataque do menino CB Rebote Rebote Boa Vambora Não O que der, irmão Excelente bola Segura Protege Release perfeito na bandeja Protegeu muito bem a bola, hein Protegeu 13 pontinhos de vantagem Lá dentro Olha o Grayson Allen Olha o Grayson Allen É que der, irmão Isso, segura, segura, segura Não precisa acelerar Calma No giro Que giro Da bandejinha Lá em cima Que giro maravilhoso Que giro maravilhoso Vambora, Evans Cola aqui Crossover Já fui Nossa senhora Que bola, hein Lá de invad, hein Que bola maravilhosa 27 a 16 Finalzinho aqui do primeiro quarto Deixa eu dar um Que bloque Ah, é bola Sobrou com eles ainda Boa Final do primeiro quarto 27 a 16 Vitória parcial aqui Do time de Indiana Dentro de casa Mais um jogo dentro de casa Hoje contra o fortíssimo time Do Utah Jazz Uma das forças aí Da conferência Oeste Vambora Início aqui do segundo quarto No banco Vamos simular Não Boa Como é que der? Excelente Vambora, Rubio 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 Sai daí Rubio Bandejinha lá em cima Jogadinha de segurança Mais uma vez 14 pontos pro menino Passou no Rubio Rebote Boa Acelera Collison Isso Collison Isso Collison Na cravada do menino Se vir mais uma Roubou Isso Vambora Collison Vai Não Boa Quase que ele fez besteira Não precisava jogar Da bola dali não Vontagem boa 52 a 43 Evans Excelente Além Lá em cima Que bola Que bola Que bola do Evans Mais uma vez Estava lá Pra finalizar o Showtime Papo no banco Início do terceiro quarto Vantagem ainda permanece Vamos ver se fica né É lá se foi a vantagem Rapaziada Voltei O time já tá na merda Olha aí Perdendo por dois já É foda mano Não tenho controle Como eu já falei pra vocês No giro aqui Lá em cima Mais dois pontos Mais dois pontos Crowder Sai, sai, sai Chegou atrasadaço Chegou atrasadaço Né Joseph Bola de três pontos Grayson Allen 72 a 67 Que virada que a gente tomou No terceiro quarto Mano Impressionante Calma, calma Vou filtrar And one A sexta é a falta 23 pontos pro moleque 23 pontos 24 Hum, deu bote errado Deu bote não Tentei roubar a bola né Bola de três pontos ainda Caiu, mano Mano Que zica que o time tá vivendo Que fase Péssima Calma Corre lá Corre lá Yang Vai Que fase péssima Que o time tá vivendo Um pontinho O Oladipo não entra Nem por um decreto Mano Nem por um milagre Ele não entra Pra ligar comigo Uh, no giro No giro eu vou dentro Crava And one Showtime Na cravada Olha que jogada Um giro Que isso Foi pra dentro Cavando a sexta é a falta Rubio Viramos o jogo Mais uma vez Comigo em quadro Jogando bem demais 27 pontos Pro menino CB Ah, mano Eu não aguento mais jogar Com esse time reserva Velho, sinceramente Não aguento mais Evans, vem Calma, calma Não, não, não Ai, eu tava olhando Ai, mano Ainda bem que acabou Terceiro quarto Eu tava olhando Pra ver qual jogada Eu ia fazer Vamos lá então Início do último quarto Tô no banco Ah, beleza Beleza, tô no banco Vamos lá Vamos lá, vamos lá Jogo empatado ainda Praticamente Eu tô jogando Com o time reserva Sabonis TJ Leaf Não, Sabonis e o Não, não o TJ Leaf Não 29 pontos Pro menino CB Não O cara tá sozinho O cara tá completamente Sozinho Pelo menos o Oladipo Tá em quadro Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Saindo do pick and roll Com o Oladipo Release perfeito Essa bola vai cair 31 pontos Acho que é a maior Pontoação do moleque Ah não Ah não, mano Não acredito nisso Vambora 54 segundos Oladipo Calma Oladipo Calma Oladipo Vai A parede Segura Espera Espera Calma Vai Pro outro lado Pro outro lado Isso Pro outro lado Animal Isso Essa é a jogada Essa é a jogada Três pontos Ah Batei que ser de três Bogutanovic Fim de papo Derrota indigesta Dentro de casa Mas jogamos melhor Depois de uma derrota Contra o Miami Uma derrota Contra O Atlanta Seu nome É Atlanta Dentro de casa As duas Perdemos mais uma Dentro de casa Dessa vez Contra o Utah Um time muito mais forte Do que os dois últimos E a gente jogou Muito melhor Contra o Utah Jogamos demais Menino Sebi Fez a maior pontuação Da carreira dele Se eu não me engano Foi né Acho que sim Acho que foi a maior pontuação Da carreira Vou até dar uma conferida Mas acho que foi O time jogou demais Hoje pelo menos Jogamos muito bem Joguei um pouco mais Com o Oladipo No final do jogo A gente foi buscar o placar Mas ficamos na última bola Vamos dar uma olhada Aqui 31 pontos Para o menino Sebi 1 rebote 3 assistências Poderia jogar mais coletivamente Hoje Mas eu estava realmente Querendo ganhar E o time jogou bem Isso que importa Vamos dar uma olhada Aqui na box score Que eu já não mostro Tem algum tempo Vamos dar uma olhada Aqui na box score 31 pontos Para o menino 1 rebote 3 assistências 3 assistências 0 bloco Em 22 minutos Oladipo com 14 Bogdanovic com 11 Como eu falei Eu não estou tendo Nenhum tipo de controle Com o resto do time Cara É muito bagunçado Tá ligado Muito bagunçado Mais uma vez Com o Indiana Pacers Aqui agora Fora de casa Depois aí De 3 derrotas seguidas Dentro de casa Vamos enfrentar O time do Kemba Walk Ou Kembinha Conhecido aí Pelos mais íntimos Fora de casa Contra os Hornets Mano O jogo hoje Complicado Porque o Kemba É um jogador Sensacional Então a bola vai subir E vamos para mais um jogo Vamos Batum Ó Errou Vambora Bora Bora Oladipo Calma Não dá Não dá Calma Oladipo Não deu Não deu Vamos aqui infiltrar Vamos forçar Jogado Menino forçante Já começa aqui bem Abrindo os trabalhos O time já está perdendo Vamos chamar a jogada Vamos parar aqui Em cima da marca Calma Calma Vem 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 O Queen Trabalha Soltou a bola Bogdanovich Não Quase que ele perdeu A bola de bobeira Boa Quase que ele perdeu A bola de bobeira Quase que eu roubei Batum Não 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 Bloqueado Bloqueado Queiminha Marcação Sai Velho Ah Não acredito E o cara Demorou um ano Para reagir Vem Bora 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 Oladipo Isso Oladipo Oladipo Isso Oladipo Excelente jogada Hum Saiu reclamando falta Sentiu ali 23 a 16 Finalzinho aqui do primeiro quarto Vambora Vambora Vem Bogdanovich Calma Calma Excelente jogada aí Adorei Isso aí que vocês fizerem Novamente Fiquei no pick and roll Mano Isso Bora Excelente Pelo menos pegou o rebote Vai Vambora Bogdanovich Vambora Bogdanovich Isso garoto Isso garoto Vamos Vamos voltando Início do segundo quarto No banco Espero voltar logo Oladipo também está no banco Todo mundo no banco Collison Vambora Vamos simular Tony Parker Oito pontinhos de vantagem Olha o Tony Parker Que abusado Rapaz Olha o Tony Parker Com nem para queimar ainda Vambora Oladipo Calma Oladipo Não Oladipo O que você está fazendo Boa garoto Boa Boa Chamou ali Um Oladipo Oladipo Não, não, não Calma, calma Peguei de novo Calma Sem desespero A parede veio Bate na massa Oladipo Solta Oladipo Bela bola Oladipo Para 3 Oladipo Levanta a bola Para mim Garoto Isso Isso Oladipo Oladipo Nossa Acabou Nossa Senhora Como que o cara Percebeu que ia fazer isso Os caras tem sensor aranha Opa Ah Não é possível Não é possível Um negócio desse Quase 20 de vantagem Para os caras Impressionante Boa Menino forçante Menino forçante Papo com Oladipo Papo com Oladipo Os moleques não sabem o que fazer Para mudar o panorama Nesse time Edith vai precisar Oladipo Precisar aqui Fazer milagre Para mudar O que esse time tem passado Na temporada Olha o queiminha Mano Olha o que ele fez Com o CB Bela bola Vambora no arremesso Boa Sem medo Sem medo Hoje também não está dando muita assistência Hein A gente não está se mexendo muito bem Andy Wan Para ele Meu Deus Quando a fase é péssima Mano Tudo Tudo atrapalha Tudo atrapalha Tony Parker Tony Parker Soltou Olha isso Olha essa bola Kemba Hawker Com 20 pontos Em 24 minutos Joseph MacDerman Calma Calma Voltei Isso MacDerman Isso MacDerman Excelente 16 pontos Duas assistências Protegiam muito bem Que arremesso maravilhoso Protegiam muito bem a bola Evitando ali o bloco Crossover Vem 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 Bora Sabones Bora Sabones Não Sabones Sabones Boa Pelo menos recuperou o rebote Vamos Evans Olha que passo Que passo grosso Rebote Evans Não Evans O que vocês estão fazendo Vocês estão loucaços Mano Meu Deus Vem Olha a parede Isso Sai no pick and roll Aqui Vocês estão loucaços O que vocês estão fazendo Aí Mano Olha isso Cara O que esses caras Estão tentando finalizar Com marcação dupla Tripla Bela bola Agora sim Olha isso Trabalha boa Véio Quatro blocos no jogo Já pro menino se abrir Vamos Yang Vamos Yang Yang Essa jogada com Yang É clássica Já Essa jogada com Yang Já é clássica Bola nele Ele vai pra cravada 20 pontos 20 pontos pro menino Joseph Bela Joseph Saiu bem na marcação Ronis vai vencendo então Por 98 a 81 Morte lenta do menino Indiana Vai Crava Isso Isso Sabonis 20 pontos 5 assistências 1 rebote 4 blocos pro menino CB Nota boa De quadra Mas o time Não engrena Né mano Uma fase péssima Do Indiana Boa Sabonis Boa Sabonis Pelo menos se virou Muito bem ali No post Olha isso Olha esse placar 10 segundos pra acabar 102 89 Mais uma derrota Cachapante Aqui do time Mais uma derrota Impressionante Do time do Indiana Que fase Que fase O treinador vai ter que se virar O Collison não está Você lembra quando eu elogiei o Collison No começo da temporada Que seria difícil virar titular Porque o Collison estava em uma fase muito boa Não é mais a mesma coisa O Collison não vive mais a mesma fase O time titular está com problemas Milestone está fazendo uma falta Impressionante Pela defesa que ele traz No garrafão Pelo rebote também Que ele traz E pelo também Claro A pontuação que ele traz No ataque Jogando aqui no Pick and Roll com ele É muito boa E muito apelona Mano Que fase vai vivendo Indiana Caímos aí num buraco Desde a saída do Milestone A gente não está conseguindo sair Mas é isso Começo de carreira É isso aí Eu já esperava por isso Isso não está me surpreendendo Eu estaria mais surpreso Se a gente estivesse vencendo Todos os jogos Isso com certeza Eu estaria Muito mais surpreso Sem dúvidas Vamos dar uma olhada aqui Ele está no Superstar Não está nem no Hall of Fame ainda Como eu falei Eu vou ficar Vou botar no Hall of Fame Quando eu tiver Um pouco mais assim De confiança no meu jogo Quando eu passar de 80 De over Aí se eu ver que está fácil Eu mudo para o Hall of Fame Não tem porque O jogo já está Bem complicado para a gente Não tem porque A gente passar mais raiva ainda No Hall of Fame Então está aí Diamond are quase subindo para a prata Já Ancou break de prata Difficult shot de prata O Lobby City Finish vai abrir Abriu Boa Eu estou finalizando bastante A layup no caso Isso aí Isso é muito bom Bom Como eu falei Eu espero Que O Malis Turner Volte logo Está fazendo uma falta Absurda Olha aí Estou com 20 pontos Por jogo 1.9 de rebote 6.7 de assistências Em 21 minutos por jogo O Malis Turner Realmente Será que é o Malis Turner Que deixou a gente nessa fase A falta que ele faz Será que foi isso Será que é isso Collison não está Em uma boa fase Mais como foi No começo da temporada Como eu falei Quando eu não merecia Vira titular Já que ele estava Jogando bem Só que agora O treinador Precisa rever isso aí Então rapaziada Já vou ficando por aqui 29 pontos Para o Kemba Já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Faça uma avaliação de sempre Com o seu like E o seu comentário Cara Eu espero Que essa fase aqui De derrotas Passe logo A gente está precisando Levantar um pouco mais O astral do time Certo rapaziada É isso Eu vou ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer Olha o Ladipo Fez 7 pontos Eu não pude fazer nada É o mau jogo do lado dele Então nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui